Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro. Acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. Bom meus queridos, beleza? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de farms no início do jogo, de locais aí, três locais aí interessantes pelo menos pra você farmar no início, pegando algumas runinhas e deixando seu personagem um pouco mais tunado. Se você tá sofrendo algum tipo de dificuldade, alguns bosses, principalmente bosses da área principal ali tá um pouco difícil, dá uma farmadinha que eu acho que vai te ajudar bastante. Nesse método de farm aqui, você vai conseguir upar bastante seu personagem de uma forma satisfatória, né? E mesmo se você não estiver tão no começo do jogo, se você já tá, sei lá, na segunda área, por exemplo, ainda dá pra você fazer isso aqui e ainda vai te ajudar um pouco. Então, vamos pro vídeo. Antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo. Então, as duas primeiras áreas de farm, elas são melhores se você tiver começado com o mago ou você tiver acesso a algum tipo de magia. Principalmente se você começou com a classe Prisoner que começa ali com a rapieira, tá? Mas, também essas áreas aí, né, a primeira principalmente, ela é bem acessível depois que você derrota o boss principal ali do castelo, tá? Porque você vai conseguir derrotar os inimigos com um golpe só que você vai precisar pra farmar, por causa que você ganhou uma espada que ajuda muito nisso. Mas a gente vai falar disso aqui. Bem, o primeiro método de farm, então, você precisa aí ter uma espada perfurante, que dá muito dano nesses inimigos. E, se você estiver bem no começo mesmo, infelizmente, você teria que começar com um mago, se você quiser fazer esse aqui. Esse aqui, eu acho que é o mais rápido de se fazer, quando você pega a manha e a rota, ele vai muito rápido. O que que você vai fazer? Você vai pra direita do mapa, ali onde tem um pontinho, onde tem uma igreja. Aproveita e pega as coisas que você pega lá na igreja. E lá, você vai ter um riozinho do lado. Bem na pontinha desse rio, você vai pra lá, você vai encontrar um local de teleporte. Acesse esse local de teleporte e você vai ser jogado simplesmente lá pro canto superior direito do mapa, lá em Kailite. Esse mapa é bem avançado, inclusive. Feito isso, você abre o portão e acessa a bonfire, o local de graça ali. E você pode começar a farmar. Eu recomendo primeiro tu descer com o cavalo, porque lá embaixo tem um outro local de graça. E você ativa e faz a partida ali, que eu acho que é um pouco mais tranquilo. O segredo é que é o que? Tem uns bichinhos, tipo uns anãozinhos que ficam aqui no mapa, eles são bem fortes. Então, se você for peitar eles diretamente, muito provavelmente você vai morrer. Que você precisa derrotá-los no stealth. Então você vai no stealth, pum, backstab. E finaliza ele com magia. Pum, backstab. Finaliza com magia. Você pode usar o cavalo e simplesmente tacando magia neles. Depois volta em chamana, papapá, tacando magia. Porém, é um pouquinho mais arriscado, porque dependendo do golpe vai te dar hit kill. Ou você pode ter uma arma perfurante. Então se você começou a caça de prisoner, você usa a arma perfurante e finaliza na magia, que vai quase todo o HP dele. Mas se você não tem ainda nenhuma arma perfurante, ao você derrotar o chefe principal do castelo. Então, você, ao chegar lá na área da mesa redonda, você indo no caminho do meio, onde tem tipo uma varandinha pra um outro salão. Você vai encontrar ali o Roger e ele vai comemorar ali, ele vai comentar que você derrotou o chefão ali principal da área. E vai te dar uma rapieira mais oito, já upada no mais oito. E ela é bem legal pra isso, porque você pode simplesmente correr no stealth e, pum, hit kill nos bichinhos e acabou. E esse bichinho, cada um, dá mil e pouquinho de farm e tem vários dele no mapa. Você otimizando a rota e sabendo o quanto cada um tá, mano. Você vai rapidinho pra 20k, 30k, 40k. E na alegria de viver mesmo, vai deixando o personagem bem forte e bem rápido de se fazer. Dependendo já se você estiver um pouquinho melhor no jogo, talvez você possa tentar ir pra cá no cavalo e com a sua arma mesmo de ataque bruto e bater, caso você não seja mago. Mas, né, esse aqui, o lado positivo dele é que ele dá bastante ali alma e rápido, porque os bichinhos estão até, de certa forma, próximos um do outro. A desvantagem é que você precisa de mago ou você precisa de uma rapieira boa pra poder derrotá-los muito rápido pra você não falecer. Dá pra você usar a sua rapieira também. Você chega no backstab e finaliza com a rapieira, que eles tomam bastante dano de perfuração. O que você não pode tomar nenhum dano em troca. O segundo ponto de farm fica aí nesse local do mapa, que conforme você vai avançando pelo castelo, você enfrenta o primeiro boss do castelo. Antes do segundo boss, você vai ter já até a névoa ali. Você volta um pouquinho, vai ter um gigantezão na escada. Você simplesmente vai chamar ele na magia, pampampam, magiazada nele. Você volta, ele vai ficar preso, porque ele não consegue passar naquele arco, naquela porta ali. E você vai e acaba com a raça do amiguinho com magias. Tá? Então, esse aqui é um método muito interessante se você é mago. Porque esse bichão aqui também te dá mil e pouco. Você derrota muito rápido, sem correr nenhum risco. A bonfire é literalmente do seu lado. Então você vai, usa, volta. Vai, usa, volta. É um método de farm interessante também. Aí, dá milzinho, né? Então você consegue fazer bem rápido. Acho que em menos de um minuto, talvez. Deve conseguir uns 2k por minuto, talvez, fazendo isso aí. Quando você manja dos paranaui e começa a ficar decorado no negócio. Então, também é um método muito bom. Infelizmente, né? Esse método aqui é basicamente exclusivo pra magos. Se você for usar uma classe... Por mais que você trave ele ali, você vai usar uma classe forte. Os ataques deles ainda passam a parede. Então ainda é um pouco arriscado, tá? Mas pode funcionar também. Mas pra classe melee tem algo parecido e melhor do que esse aqui. Mas se você é mago, isso aqui vale a pena. As vantagens é que você fica bem safe. Você não corre risco de falecer. Você tá do lado de uma bonfire. Então a rota é muito rápida pra fazer. Mas a desvantagem é que você tem que ser apenas um mago. E no começo desse jogo, o mago tá muito bom. Eu recomendo você começar como mago. Depois você muda a sua classe. Vai aumentando os outros atributos. Mas você ainda vai estar com algumas magiazinhas. É bom pra, às vezes, chamar a atenção de inimigos longe. Ou ir batendo neles longe até ele chegar perto. Enfim. Vamos pro próximo método maravilhoso. Meio que parecido com o primeiro. Só que ele é um pouco mais arriscado, tá? Mas isso aqui, a vantagem é que você pode fazer tendo um personagem de ataque próximo. O que você vai fazer é viajar pra esse ponto aí do mapa. Onde tem uma bonfirezinha antes do castelo. E você vai seguir um pouco pra direita na diagonal. Chegando nesse ponto aí. E lá vai ter mais um desses gigantes. Só que enfrentar gigantes sozinho e a cavalo é algo muito mais fácil. Aqui vocês vão ver que eu passei uma dificuldade. Porque eu estou usando uma rapieira. No caso você tiver rapieira, você não vai usar esse método. Então, usar espadas cortantes. É muito mais fácil de acertar esse gigante do que uma rapieira. A rapieira te complica um pouco. Conforme vocês estão vendo, eu passando sufoco aí. Então, é bem possível derrotar esse gigante. Até rápido, dependendo da arma. Meu boneco não tinha nem nada upado nele. Literalmente nada. Acho que ele estava no nível que ele veio. Se não me engano, é o nível 10, 11. Então, dá pra você perfeitamente derrotar o gigante. Aí, você bate e pega a distância. Bate, pega a distância. Que vai ser a melhor forma. Cada gigante desse aí, você vai e volta na fogueira ali. Ele vai dropar mil e pouca... Mil, acho que é mil redondo. De almas pra você pegar. Então, com um pouco de paciência aí, você consegue upar alguns levels. Beleza? A única desvantagem desse aqui, falando novamente. É que você... Aí fica mais arriscado. Fica mais exposto. E a vantagem é que você pode fazer com outras classes. Que não seja mago ou que não seja um cara que não tenha rapieira. Por exemplo, um samurai e por aí vai. Beleza? Então, esses aqui são os três métodos iniciais de farm que você tem no jogo. Tá? Assim, eu recomendo você usar se você estiver passando dificuldade em algum boss e tal. Mas, no geral, o Elder Ring você não precisa se matar de farmar, não. Conforme você vai explorando, fazendo dungeon, você automaticamente vai upando bem. Uma técnica que eu faço muito, quando eu vejo que eu tô ficando um pouco atrás em questão de level, é voltar no mapa e derrotar chefes que eu não derrotei. Por exemplo, você tá passando no mapa e você encontra um dragão. Você vai tentar enfrentar ele e você toma uma sova dele. Mano, às vezes, cinco horas depois, você já tá bem mais forte. Você volta lá, o dragão vai estar muito fácil. Ele vai te dar uma quantidade de alma boa, por exemplo. E aí, o personagem vai fazer isso. Eu ia dando... Deixava alguns boss e marcava. Marca no mapa ali com o íconezinho. Você pode colocar sem marcações. Depois, você volta limpando os boss que você achou difícil. Eu faço muito isso e ajudo também. Tá? Então, eu acho que ainda esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. E tchau.